Oi gente, hoje dia 21 do 8, são agora 12 horas e 5 minutos, eu vou mostrar aqui o milho que eu samiei aqui, dia 9 do 8, tem duas repartições aqui, uma com milho comum, que eu compro para minhas galinhas de 1 real e 20 o quilo, e a segunda repartição aqui, com milho de 11 reais aqui, milho de plantio, dá para perceber que não fez muita diferença a qualidade da produção, só eu bem dizer a mesma, quer dizer, deve ser bom para a produção de milho em grãos, né, o milho comprado de plantio. Mas para mim aqui que a finalidade é produzir só folhas, folhagem para as galinhas, esse milho comum que eu trato dela todos os dias, já está ótimo, esse é o resultado, né, muito bom, satisfatório. Então, quando atingir aqui aproximadamente 20 centímetros, eu começo a dar para a galinha, e já vou criar mais umas 5 bancadas desta, para fazer uma produção em escala com passado, para tratar diariamente das galinhas. Ficou muito chique, muito bom. Valeu, quem gostar, curte aí, esse vai para o YouTube. Curte aí, inscreva no canal e curte aí. Tchau, tchau.